E fala galerinha, se vocês já vão fazer uma batucada, essa é a aula sexta, sexta aula para iniciantes, mas se você já pegou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta aula, já sabe tirar um sorzinho no poder, né? Então vamos fazer algumas batucadas. De novo, outra, vamos acelerar um pouquinho? Vamos agora a um ritmozinho que eu tentei costal. Vamos agora aquela bosta nova, né? Vamos ao toquinho? E agora vamos a um toquinho legal. Vamos agora a um ritmo que eu gosto bastante, que é esse aqui. E você vai aprender na sétima aula esses coisinhos gostosinhos aqui, tá bom? E na sétima aula também você vai aprender a escolher um bom poder e também apertar se você ver que o som está ficando estranho. Ele tem a chavinha, vem essa chavinha nesse nível, mas não te indica a usar essa chava não. Tem outra chavinha que você compra por R$3,00, que é excelente na sétima aula. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.